Meu teste tava um C. Caralho, velho! Caralho, velho! Cara, o que aconteceu, velho? Eu escapei uma vez do Killer do rastreador. Caralho, o Sink me salvou pra caralho, velho! Ihhh! Tá vivo! Tá vivo! Cara, o que aconteceu, velho? O guardião protegeu o Sinks, o guardião protegeu. O guardião protegeu o Sinks. Ó, gente, é cinco... Em nenhum momento ele pensa...